Paz, pessoal, olha que legal o que eu achei aqui, no centro de Jerusalém, uma livraria cristã. E esse livro aqui, é Jesus, o Contador de História do Oriente Médio, está em inglês aqui. Mas a CPAD publicou esse livro aqui, em português. Inclusive, esses dias eu estava pesquisando sobre aquela passagem bíblica do 70x7, que Pedro pergunta, quantas vezes eu tenho que perdoar no meu irmão? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde, né? 7x7. É porque na cultura judaica, o judeu poderia perdoar até 3 vezes, né? Aí Pedro fala, eu vou perdoar 7, tá bom, Senhor? Eu vou perdoar mais do que o judeu. Eu vou ser melhor do que eles, eu vou estar sobrepondo a religião judaica. Aí Jesus falou, não, Pedro, não é dessa maneira, é 70x7, ou seja, 490 vezes, Pedro. Muito legal esse livro, tem na CPAD. Tem um outro aqui também, ó, que a CPAD publicou, pela capa eu estou reconhecendo. E ali no fundo, pessoal, vou entrar aqui na livraria. Ai, bem, tudo bem? Ali eu estou vendo aqui o William Seymour, tem pentecostal aqui em Israel, hein? Olha só, o William Seymour em inglês, ó, Azul Street, Revival, Avivamento da Rua Azul, ó, Livraço aqui em Israel, falando sobre o William Seymour, pioneiro do pentecostalismo mundial, né? Olha que legal a livraria que eu encontrei aqui, ó, no centro de Jerusalém. Muito bacana, hein, pessoal, encontrar aqui essa livraria, ó. Compartilhando com vocês aí a experiência. Bacana, que Deus abençoe vocês aí, paz. Tchau, 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 tchau.